Sabe aquelas pessoas, quando você fala mal da empresa na frente delas, elas ficam revoltadas e se sentem agredidas pessoalmente? Então, se você é uma dessas pessoas, cuidado, porque você não é a empresa que você trabalha. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar porque você não deve cair nessa cilada. Se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções, eu vou te ajudar aqui nesse canal a se tornar CEO da sua própria vida. E ó, nessa cilada eu já caía, porque na época que eu trabalhava na L'Oreal, era tanto engajamento, tanta paixão pela empresa, que eu me considerava empresa. Então, se eu chegava no banheiro e via gente lá com um shampoo de outra marca, ou utilizando outro tipo de perfume e tal, eu sempre fazia piadinha, não era um talibã super radical, como já soube de histórias de uma galera trabalhando na Ambev, por exemplo, de ir para um churrasco e ter uma cerveja diferente da marca deles, ficar revoltado e apontar dedo e, tipo, brigar entre família e tal. Você já deve ter visto ou talvez você já deve ter agido dessa forma. Por que é importante você não cair nessa cilada? Você simplesmente não é a sua empresa e muitas vezes quando a gente está há 10 anos, 5 anos ou mais do que isso trabalhando numa empresa específica, a gente mistura tanto a nossa vida pessoal, nossa identidade com a identidade da empresa, que isso se torna uma dependência muito tóxica. Porque, se um dia você tiver que mudar e, hoje em dia, cada vez mais, se olhar aí os estudos mostram que a geração Y muda, em média, ao longo da vida de trabalho, entre 15 a 20 vezes. Então, você vai mudar de job, seja dentro da própria empresa, seja para uma outra empresa, seja empreendendo, hoje está tudo muito volátil, as oportunidades são imensas e se você desenvolver uma identidade muito próxima ou igual a da sua empresa e não se libertar disso, talvez você não consiga dar continuidade para as próximas fases e ciclos da sua carreira e da sua vida. Então, é muito importante, por exemplo, no LinkedIn, você não se descrever apenas como gerente de projeto da empresa X. É muito mais interessante você descrever o que você faz com as suas competências, aptidões e com o seu perfil. Então, você pode se descrever como especialista em produto ou estrategista de marketing ou investidor ou empreendedor e não como gerente de tal empresa. Porque, pode estar ali o histórico, as empresas que você trabalhou e tal, mas assim você começa a se distanciar em termos de identidade, você não fica dependente 100% da empresa que você está trabalhando hoje. Agora, você precisa também começar a criar assets, ou seja, recursos onde você consiga depois levar contigo independente da empresa onde você esteja. Então, por exemplo, você pode criar um blog e falar sobre a sua competência, sobre a sua paixão relacionada ao trabalho. Você pode criar o seu perfil no Instagram e trazer reflexões em relação à área que você vem desenvolvendo. Você pode se tornar uma autoridade naquilo que você faz independente da empresa onde você esteja. Mesmo que você não vá empreender, mesmo que você não crie projetos próprios diferentes do trabalho corporativo, isso vai te ajudar a reforçar a sua marca pessoal. Então, quando você for mudar de empresa, as pessoas vão olhar aquilo que você construiu, a sua voz, o que você tem para falar, a sua mensagem, e isso te desvincula um pouco apenas da identidade do Ian, que é diretor de marketing digital da L'Oreal. O Ian é um estrategista de marketing digital contando histórias através de suas marcas e teve prêmios em tal lugar e teve tais experiências e teve tais blá blá blá. Então, isso fica muito mais atraente do que simplesmente um título no LinkedIn. Eu estou usando o LinkedIn aqui só para tangibilizar um pouco, mas a ideia é você olhar para a sua presença digital, para a sua marca pessoal, e entender se ela hoje está 100% linkada a uma empresa ou se está linkada a você, que é muito mais estratégico, é muito mais importante. Então, isso vai te ajudar na hora de uma reinvenção de carreira, isso vai te ajudar na hora de uma transição e a gente vê aí ao redor, né? Quantas vezes a gente muda ao longo da carreira? Várias. E vai ser cada vez mais acelerada esse tipo de mudança. Então, se você ainda não tem uma consciência para criar a sua marca pessoal independente da sua empresa, está na hora, é agora, não espere mais tempo. Comece devagar, um passo de cada vez, vai lá, começa a falar nos stories sobre os seus pensamentos, as suas reflexões, o que você vem gerando de valor, porque assim você, pouquinho a pouquinho, vai se acostumar com essa dinâmica e daqui a pouco você está criando projetos em paralelo ou você está desenvolvendo a sua arte aí, independente de onde você está como empresa. Afinal, você não é a sua empresa, você é um ser único e você não merece ser colocado numa caixinha com uma logomarca aí. Seja você de forma autêntica e tenha orgulho de tudo que você vem construindo até hoje. Então, se curtiu, dê seu like, dê seu comentário aí embaixo, compartilhe esse vídeo com o mundo e dá uma olhada nos outros vídeos do canal para continuar nessa jornada aí de reinvenção. Valeu!